Você sabia que o Brasil é o terceiro maior mercado no mundo em cosméticos? Pois é, só perde para os Estados Unidos e para o Japão. E a classe C é a que mais consome produtos de beleza. Vamos conferir essa reportagem trazida especialmente para o programa Nova Mulher. O aroma está no ar. Deixa o Brasil com cheiro de dar inveja. O comércio de cosméticos tem fragrância marcante. Tanto que o país é o terceiro mercado mundial do setor, atrás apenas de Estados Unidos e Japão. Vidrinhos assim mudaram a vida de Isabel, que trocou as leis por eles. Por incrível que pareça, um perfume pode mudar a vida de uma pessoa totalmente. Formada em direito, Isabel ganha a vida como revendedora. Esse daqui, além dele ser hidratante, ele também tem uma longa duração. Para quem gosta de perfumes, um lugar como este aqui é uma diversão completa. A pessoa pode passar o dia inteirinho experimentando cada um deles. A classe C, a que mais consome produtos de beleza no Brasil, vê isso com bons olhos. Enxerga como um investimento. Acredita até que se cuidando dessa forma, consegue um emprego melhor. E foi pensando nisso. E essa loja foi aberta. De olho nesta fatia de mercado, a fábrica em Osasco cresce a cada ano. E espera faturar 20% a mais nas vendas em 2012. Tem um cheirinho bom no ar para os próximos 5, 10 anos, com certeza. No galpão da empresa? Lá no fundo está a Patrícia, que trabalha sorrindo bem pertinho do ganha-pão e do ganha-cheiro. Gosto muito da linha de óleo. É. Os óleos hidratantes. Ah, não é porque toda mulher gosta disso. Está aí a oportunidade especialmente para os empresários do ramo investirem no consumo de produtos de beleza pelas brasileiras.